Olá a vocês, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal do YouTube e no vídeo de hoje a gente iremos meditar sobre a maior esperança esperança, uma palavra tão pequena, mas com um grande significado por trás dela e antes da gente começar nosso vídeo, eu peço que você deixe aqui seu like eu peço que você se inscreva em nosso canal para que assim a gente possamos alcançar mais pessoas e levar essa mensagem adiante para a honra e glória de Deus então eu conto com a sua inscrição, se inscreva aqui em nosso canal para que todo dia você não perca nenhum vídeo para que todo dia você seja notificado assim que cada vídeo for postado aqui em nosso canal então eu peço que você se inscreva aí para você não perder nenhum conteúdo e deixe seu like para que o YouTube venha levar esse vídeo para mais pessoas e que você também compartilhe essa mensagem nos seus grupos no WhatsApp, no Facebook enfim, em qualquer lugar que você esteja que você leve essa mensagem de salvação para mais pessoas e hoje, no vídeo de hoje, a gente iremos meditar sobre a maior esperança é sobre isso que iremos falar, sobre a maior esperança e eu separei para você aqui o que está descrito no livro de Mateus ou melhor, no Evangelho de João no Evangelho de João no capítulo 14 do versículo 1 em diante está descrito assim Então aqui Jesus, ele faz uma promessa e nós ficamos esperançosos a gente guardamos a esperança de que essa promessa vai se cumprir Ei, sabe qual que é a maior esperança? É que Cristo virá, voltará a esta terra para nos resgatar das garras do pecado das garras da depressão das garras da ansiedade das garras do medo Jesus vinha a essa terra para tirar os seus filhos queridos daqui para levar, para morar com ele lá na pátria celestial E Jesus falou assim Eu vou preparar lugar e quando eu for e tiver tudo pronto eu voltarei e receberei vocês E vou te falar uma coisa Se Jesus não voltou ainda é porque ele está esperando você se arrepender porque lá no céu também tem um espaço para você Lá também tem uma casa para você Lá também tem um lugar para você Um pedacinho do céu é seu Um pedacinho do céu também vai ser meu Vai ser nosso Vai ser de todos nós E eu digo a você Você quer que esse céu seja só para você? Você quer que esse lugar seja só para você? Bom, eu não quero que seja só para mim Por isso estou gravando esse vídeo para levar essa mensagem para mais pessoas E eu peço que você compartilhe nosso conteúdo Porque mais pessoas precisam Mais pessoas precisam ouvir essa mensagem de esperança Mais pessoas precisam ser salvas por Deus E você pode ser um agente de salvação Compartilhando nosso vídeo No WhatsApp, no Facebook, em qualquer outro lugar Para que mais pessoas venham conhecer as verdades bíblicas E aí Ele está dizendo que ele foi no céu preparar um lugar para cada um de nós Gente, a gente vamos morar em um lugar chamado Nova Jerusalém Nós vamos para a Nova Jerusalém A cidade de Deus Nós iremos morar na cidade de Deus Lá no céu Na Jerusalém Celestial Na Canaã Celestial Na terra que Cristo está preparando para nós Então a maior esperança, queridos Não é que o Covid passa Não é que não venha mais doença Porque enquanto vivemos na terra Porque enquanto vivemos na terra A gente iremos sofrer E iremos ficar angustiados E não se esqueça O mundo vai de mal a pior Gente, o mundo vai de mal a pior Falavam-se dessa Covid E atualmente Agora aconteceu uma guerra na Ucrânia Antes Era 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 A HIV Era Outras doenças Era da Dengue Não sei o que Agora deu só a Covid Agora tem a guerra Ou seja, só vai piorando Não vai piorar nada Então não tenha esperança De que o mundo Ah, o mundo vai ficar melhor Não vai não, querido O mundo vai de mal a pior E só não vê isso Quem não Quer Mas eu tenho esperança Que o meu Deus virá E nos resgatará deste lugar E nos levará Para uma cidade santa Para um lar de paz e amor Onde a morte A dor E o pranto Não existirá E é para este lugar Que a gente temos que ir E é sobre este lugar Que eu vim falar para você Então a maior esperança A maior esperança É que Cristo voltará E nos levará Para este lugar E quer levar você também E quer levar as pessoas E quer levar as pessoas Que vão ver este vídeo Mais para frente As pessoas que vão ser alcançadas Porque você compartilhou Serão alcançadas Porque você compartilhou Então a maior esperança É que Cristo voltará E nos levará Para morar Com Ele Talvez você Já tenha ouvido Falar sobre a volta De Jesus E de repente Você não deu bola Para isso Talvez isso não seja Algo sério para você Mas deixa eu te falar uma coisa Você precisa Ouça bem Você precisa Voltar para Jesus Antes que Jesus volte Porque se Jesus voltar E você não estiver com Ele Você estará numa situação Muito complicada Porém se você voltar Para Jesus E Jesus voltar daqui a pouco Você estará com Ele E é melhor Você estar com Jesus Do que você É melhor você estar com Jesus Do que não estar sem Ele Porque se eu estou com Jesus Eu estou em boas mãos Se eu não estou com Jesus Infelizmente Eu estarei Como dizem Em alguns lugares Eu estarei Maus bocados Então assim A nossa maior esperança É que Cristo voltará Ele prometeu Deixa eu te falar uma coisa Jesus Ele não vai voltar No seu tempo Jesus Ele não vai voltar No meu tempo Jesus Vai voltar No tempo dele Sabe por quê? Porque o tempo dele É perfeito O tempo dele É perfeito Aí você se pergunta Por que ele não vem agora? Sabe por quê? Porque se ele voltar agora Você está perdido Talvez se ele voltar agora Você esteja perdido E ele está te dando Mais uma chance Mais uma chance Para que você Largue o seu pecado Mais uma chance Para que você Largue Os pecados E corra Para os braços De Cristo Cristo hoje Está dando a oportunidade Está te dando a oportunidade Para que você Largue os seus pecados E volte para ele Antes que seja tarde O que eu quero Ressaltar Os principais pontos Do nosso vídeo É que é o seguinte É que a nossa maior esperança É que Cristo virá Para nos resgatar Desse mundo Afundado E perdido Por conta do pecado E o segundo ponto Principal desse vídeo É que você Precisa voltar Para Jesus Antes que ele Volte Você precisa Voltar para Jesus Antes que ele Volte Então queridos Essas são as duas As principais mensagens Do vídeo De hoje Nossa maior esperança É que Cristo Voltará E que você Precisa voltar Para ele Antes que ele Volte E por aqui Encerramos Mais um vídeo E eu peço E eu peço Que você Compartilhe nosso conteúdo Se inscreve Nosso canal Para que mais pessoas Vão ser alcançadas Aqui no Youtube Você compartilha Esse vídeo Para mais pessoas Porque tem muita gente Que precisam Ainda ouvir A mensagem De salvação Então eu peço Que você Compartilhe esse vídeo Para mais pessoas Para que assim Venhamos Conduzir mais pessoas Pelo caminhão Da salvação Que é Cristo Jesus E se você Quiser Estar apoiando Nosso canal Eu peço Que você Clique aqui Olha aqui Na descrição Do vídeo Que eu deixei Alguns links De alguns materiais Propostos Proposto Pelo nosso canal Aqui Eu peço Que você Veja aqui Na descrição Tem alguns links Que eu acho Que você vai achar Interessante São alguns livros Digitais Do nosso canal Então se você Quiser estar Apoiando a gente Aqui É só você Adquirir Alguns deles Que é assim Você estará Apoiando o nosso canal Bom Por hoje é só Esse é o vídeo de hoje Lembre-se que a nossa Maior esperança Está na vinda de Cristo E que você Precisa voltar para ele Antes Antes que ele volte Então gente Esse aqui Foi o nosso vídeo de hoje Eu te aguardo Nosso próximo vídeo E lembre-se Volta para Jesus Antes que ele volte E que a sua Maior esperança Que a sua Maior esperança Esteja Não no mundo Não no mundo Mas que a sua Maior esperança Esteja No retorno Do nosso Senhor Jesus Cristo Eu te aguardo No prosto